Eu vou pegar minha maleta! Salve galera, sejam bem-vindos ao FIFA Champions RJ Lucas Bos aqui e dá trabalho demais ter duas contas Porém quando você começa a ver o progresso de uma delas ou até das duas Começa a ficar um pouco mais satisfatório E é isso aí que está acontecendo agora na conta do zero Estou atualmente ali com 2 milhões e 300 mil coins Com um time G95, que é um G bem baixo Porém hoje isso vai mudar um pouquinho EP passado eu coloquei Perisit, Felipe Anderson e a cartinha do Rule Lembrando que a série do zero é uma série sequencial Para entender o que está acontecendo agora Tem que ter visto EP1, 2 e 3 Então eu vou colocar a playlist da do zero no comentário fixado Como eu consegui essas coins aí? Subi divisão no DDA e num contra 1 Um pouco só, mas já rendeu algumas coins Aqui na jornada de ídolos, na parte de liga Eu fui até aqui e peguei 600 moedas Isso porque dava até para eu ter ido um pouco além Mas eu não tinha cartas da Premier League para alcançar esse over aqui Então dei uma seguradinha, mas em breve eu completo aqui Pego mais um milhão, o Jared e acabo vendendo ele Também avancei nas ligas onde dá para avançar Para pegar algumas coins Peguei esse pack aí de 400 moedas do Cho MN Já rendeu umas coenzinhas a mais E é claro, missões diárias e tal Vai dando de pouco a pouco algumas coins Nada demais, porém é alguma coisa E hoje aqui eu quero mudar a minha defesa inteira Trocar aqui várias cartas da conta E além disso fazer uma gameplayzinha Abrir alguns packs, bastante coisa Um EP bem raiz da série do Zero Então peço já que vocês deixem o like aí Por favor, para hoje Uma metinha aí de mil e um likes Eu acho que é uma meta justa E se inscrevam no canal para não perder nenhum vídeo Um abraço também a todos os sobrinhos do Boss E ativem o sino aí para não perder nada É repetir a informação aí Mas bora que bora aqui Porque o negócio é doido Bom, aqui na loja A minha vontade era abrir esse pack do Nesta aqui Porque se eu der essa sorte pegar o Nesta Eu vendia ele e montava um time novo Só com base no Nesta Porém, cara A chance é muito pequena Então eu vou gastar as minhas joias Comprando três packs aqui Que aí os bilhetes pelo menos Eu posso usar ativamente Em alguma coisa do jogo, né Não tem um risco Não tem um risco De dar uma cagada aí De não pegar nada Então pego bilhetes aqui E use alguma coisa um pouco mais útil Daqui a pouco eu até mostro para vocês No que eu estou pensando em gastar Esses bilhetes aqui Além disso Aqui na loja Eu acabei jogando o torneio Jogador do mês E não vai ter como Vou pegar um jogador, né Porém Impulso E algumas coins Já é um pouco mais A minha realidade Então Vou abrir aqui esses 31 E ver se vem alguma coisa E falando em alguma coisa Eu deveria muito Pegar isso aqui E impulso Porém uma conta do zero Tem que primeiro pensar Em montar um time competitivo Para depois Eu começar a focar em impulso Então Em vez de pegar impulso aqui Vou pegar tudo aqui Em moedas Que já vai ajudar A melhorar um pouquinho A call E também, né A liga papaboga Essa liga da conta do zero Que ela é a DM Venceu algumas LXL Inclusive Um salve a todo mundo A liga papaboga Que é a minha liga atual E com isso Ah lá Agora sim Eu vou conseguir pegar também Alguns impulsos Já vai ajudando Um pouquinho Vai ajudando um pouquinho Eu acho que Deu para pegar aqui Pelo menos Umas 400 coins Aqui agora Para 3.500 Dá para pensar Já em montar uma defesa É claro que não vai ser Aquela defesa bugadona Aquela defesa top Mas de grão em grãozinho O boyzinho Enche o papo Então vamos aqui agora Em impulsos Dá para comprar alguns ainda Olha aí rapaz Mais um pouquinho Dá para comprar 8 Mas por enquanto 7 E já é uma boa quantidade Então vem Impulsinhos aí Vem impulsinhos aí Que o impulso É uma coisa bem útil Vamos agora Na tour de liga Que lá eu estou arriscando Para tentar pegar uma car 30 a mais Se por acaso 80 a mais aí Não serve para a conta Eu vou lá e vendo ele Então só como exemplo aqui Eu estou com 109 pontos O equivalente Para eu abrir Pelo menos 3 packs aqui De 80 a mais Boss vai vir alguma coisa Eu acho que não Vem na engolã Valendo 300k Já umas coisinhas Interessantes Vamos ver mais um aqui Vai vir quem Rafinha Valendo 130k Já uma coisa interessante Rafinha eu vou manter ele aqui Porque ele é Premier League Vai me ajudar a fazer O SBC Mais um da Premier League Já tem duas cartas aqui então Para me ajudar a fazer O SBC O SBC não A montagem lá do Gerard Botei já 9 Com carta elite E já era Então essas cartas aí A maioria Vão ser úteis Porém meus lindos Vamos aqui agora Em token reserva Para gastar alguns Na liga italiana Boss Por que Tu pegou bilhetes lá E vai gastar Aonde aqueles bilhetes Que pegou na loja Eu estou pensando em gastar tudo Na liga italiana Lá vem a carta do Kaká Over 94 Que me Chamou bastante atenção Então eu vou sim Atrás do Kakazão Tá aí ó Italiano E é o 8,9 91 Pelegrini Eu acho que eu não consigo vender Por esse valor aqui não Não vai vender agora Nem lascando por esse valor Mas é o 91 né É que eu estou com talisca lá já Então não me interessa Cara Mas achei interessante Já vai ajudar um pouquinho a conta Vou abrir agora aqui De dois em dois Vem mais algumas moedinhas Agora vai vir o que? Vem o que? Vem coisa boa Vem coisa boa pra nós Vem mais moedinhas E abrir o último aqui Pra ver se vier alguma coisa interessante Mas a chance maior É que não venha nada muito interessante Dá pra avançar até um pouquinho aqui no caminho Pegar uns impulsinhos a mais E vamos que vamos né velho Pelegrini infelizmente Não vende por aquele valor Infelizmente E daqui a pouco Vou pôr também aquela carta Do Nainggolan pra vender né E assim Como vem Tots Eu comecei atrasado Não vai ter como focar em pegar o 96 Pegar uma carta top O meu foco máximo aqui Vai ser ele pegar cartas Over 94 E também Por eu ter começado a atrasar O evento Tots Eu completei só agora O passe Tots O que isso quer dizer? Aqui no passe Tots Eu completei só agora O da Premier League E já resgatei Vou dar um pouco pelo primeiro aqui Eu completei só agora A parte de graça Da comunidade Premier League Todas as ligas na real Então o que isso quer dizer? Quer dizer Que eu tenho 200k de coins Garantido Em várias ligas Além de uma carta Over 89+, Em cada uma das abas Então ó Vamos pegar primeiro aqui 89+, Da comunidade Inglês Lateral esquerdo Mitchell Me serviria cara Que eu vou pegar Um lateral esquerdo Diferente agora Mas o Mitchell Até me serviria Até seria uma carne interessante Eu tô muito em dúvida Que eu vou pegar Pra outra esquerda Pra zagueiro E dependendo Na quantidade Que eu ficar de coins Aqui Talvez eu até troque O Puyol já hoje Viu O Puyol Eu tava pensando Em segurar o Puyol Pra ir usando mais um pouquinho Mas dependendo Das coisas que eu fiquei hoje É capaz Até o Puyol Rodar aqui da conta Vamos agora Aqui no passe E abrir aqui O da PL 89+, E pegar mais 200k Em cada uma das abas Vamos lá PL 89+, Tentar adivinhar Quem que vem aqui Vamos lá A liga Vamos lá País do cara Inglaterra PD West Ham Bowen É uma carta boa Em game Esse cara aqui Beleza? Isso foi ruim É um cara boa Em game Porém não vale muita coisa não Outro ainda Poupou pra vender depois Não é uma carta Que me atrai muito Vamos agora Na Bundesliga Ver se aqui Por acaso Eu dou um pouquinho Mais de sorte Porque peguei 2 over 90 Né velho Podia dar uma sorte Dezinha aqui Pegar um 95 Ia me salvar Em eizinha Vamos lá País Alemanha PD De novo PD Boston Hoffman 91 É que meu PD Eu uso PD? Eu acho que essa formação aqui Eu tô com formação Tô com formação Com PD sim Eu tô Não Tô com formação Com MD Na verdade Que acho que eu tô 41212 aberta Então tô com Não me serve Muitos PDs não Então esses caras aí Eu vou simplesmente Tentar vender ele Pra lucrar algumas coins É Vamos ver aqui Os próximos serão quem? Francês Zagueiro Real sociedade Nossa senhora Não é muito azar Pô pessoa só né Não importa a conta Não importa se é do zero Se é conta principal O azar é igualzinho Então peguei aqui Mais algumas coins E peguei aqui Deixa eu ver na série A Se tem uma coisa E aqui já não tem nada Se eu não me engano No passe normal Passe estrela Eu tenho também Algumas coisinhas Vou pegar por aqui né Deixa eu ver se dá Algum green aqui Tem carta 80 Carta 86 Vou coletar tudo logo aqui Porque a chance de vir Algo bom também aqui É muito pequena né Muito pequena mesmo Vamos ver Nossa iraniano Já cancela aí Já Tareme Ave Maria Bom vamos no mercado aqui agora Vender as cartinhas Que eu peguei agora Ver se eles rendem Algumas coins Até porque Eu também tenho aqui Uns negocinho legal Vamos lá Vamos tentar vender O Tareme aqui Vamos desbloquear Esse aqui vai estar Põe nele rápido Então Tareme Vai embora Hoffman Vai Embora também Mesmo que demora Pra ir embora Vou deixar listado aí Se vender Vendeu Se não vendeu Que se lasque O Lenormand Vai Pra vender também Às vezes uma hora Vende Às vezes pode demorar Pra caramba Mas uma hora vende Eu listei outras cartinhas Que tinham ali Mais de 999 Pra Pra vender e tal Eu listei Demorou pra sair Mas algumas saíram Eu tenho uma raiva Quando der esse bug aí Da carta Que acontece um negócio Aí lá volta Acho tão estranho Ó Vamos lá Se sair Saiu Se não saiu Que se lasque Eu peguei Que Rafinha Eu vou manter O Nainggolan Eu vou vender também Põe nele pra vender Ó Eu vou vender ele Põe vender o Nainggolan Vai em paz Nainggolan Vai em paz E como eu comentei com vocês Olha Carilho aqui Ó Carilho pode Embora mesmo Parceria Um 7,9 por 200k Vai embora Carilho Com certeza E os outros aqui Eu vou manter por enquanto Que eu acho que Dificilmente vende Denis Suárez Eu vou usar no Não Acho que não Não preciso do Denis Suárez Né Depois é full Full atleta de Madrid Então Pode pôr nesse também aí E o que vier de Coins Veio né É Visa do zero Geralmente Tá sem corte Então tá aqui De Thomas Demorou Mas eu vendi Thomas Coins Boss O Trejo Demorou Me vendi Thomas Coins Boss O Coquelã Demorou Mas vendeu E a Guaspas Mais 100k E assim ó É de grão em grão Vamos enchendo papo Cartinhas que eu peguei Em Tour de Liga Cartinhas que eu peguei Em pack 8,9 Mas esse cara aqui Ó O Sakhir Sabe aquele pack Inicial lá Que é tipo Uma recompensa Logo no começo Da principal É que tem a chance De vir um jogador Peguei ele E já é um milhãozinho Mais pra conta Né velho Então ó Ó aí rapaz Aí É mano Agora ficou gostosinho Vende aí também Ó 8 milhões Para a conta Do zero Quem diria Hein 8 milhões Para a conta Do zero Então agora Chegou a horinha De fazer Algumas Contratações A princípio Velho Eu ia pegar aqui A cartinha do Rice Né O Rice Que é o over 90 Cadê ele O over 91 O Rice É que eu me perdi dele Aqui ó Over 91 E por um preço Muito barato Porém como Eu tô com mais coins Que eu imaginei Eu vou comprar aqui A cartinha do Rodri Que é um over Um pouco maior E vai encaixar bem Aqui na conta Então Já tô ferido aqui Que já deu Um upgrade a mais Do que eu tava imaginando De lateral direito Tem poucas opções Aqui né Por um preço Bem baratinho E por enquanto Eu vou pegar O over 92 Do Jesus Nava Tá bom Não vou inventar Agora não Eu poderia sim Pegar uma carta Mais cara Porém 92 Vai ligar por enquanto Com Puyol Então vai ser ele mesmo Na lateral esquerda Galera Eu fiquei em dúvida Entre Não dá Carta tipo Cancela Agora não dá Pra mim Tá por um preço Muito caro O Acunha Também não dá Agora Tá por um preço Muito caro Então vou ter que investir Em um cara Que tá um pouco Mais barato Velho E eu acho Que eu vou ir Puxa vida Aqui eu tô realmente De dúvida Galera Porém assim Qual que vai ser A próxima etapa Do time Agora como eu montei Já um time inicial Vai ser a etapa De eu não pôr class Ninguém Juntar mais coins E substituir E melhorar contra Por exemplo Tira o Diogo J Pega o 94 mais É etapa Etapa Então peguei aqui A cartinha do Robertson Pra lateral Pra uma parte da zaga É E não vai sobrar coins Não Eu acho que vou ter que manter O Puyol Mais um pouquinho Realmente Porque os zagueiros Estão caros Estão muito caros Aqui Os zagueiros bons Eu poderia pegar Um matip Um coure Porém agora Eu não tenho condições Financeiras De pegar ele Então vou ter que ir Abaixando aqui Um pouquinho mais A minha régua E ao abaixar A minha régua Eu quero pegar Um zagueiro Da Premier League E aí Não tem jeito Não tem jeito Eu tô entre A cartinha do Suyungo Da Premier League Porque ele tá custando Menos de 2 milhões Que é o valor Que eu posso pagar É Não tem jeito Vai ter que ser ele mesmo Eu não Eu queria Per conseguir o melhor Porém Pra hoje O que rende pra mim É essa carta Não sei Esse é o problema Num mercado assim Que eu não sei Se eu vou achar ele agora Pode ser que eu ache Mas não vai ser agora Essa carta aí Do Suyungu E ficou sobrando Um milhão e meio Ainda Um milhão e meio Poxa vida Minha vontade Era pegar um Beili da vida Pra completar Aqui a zaga Ou um zagueiro Da La Liga Pra fazer ligação Com o lateral direito Deixa eu ver Zagueiro da La Liga Tento que assim Como eu não tô no nível Do passe Nível da conta Que sobe Em trocamento por 100 Tô nem focando tanto Tá Um Araújo aqui Caberia perfeitamente Um Araújo aqui Não É porque durante o evento Totes Só vou mostrar pra isso aqui No evento Totes Na aba da Liga Espanhola Deixa eu ver La Liga Santander Aqui Eu tô focando Em pegar já A cartinha do Araújo Tá bom Então eu vou segurar Então beleza Eu vou segurar Esses um milhão e meio De coins aí Vou ficar com o puel Por enquanto E aí em breve Eu tenho que pegar A cartinha do Araújo E aí vai ser Um 9,4 pra conta aqui Sem ter que gastar coins lá Mas Pra achar o sunhunku ali Tá um pouco mais difícil Vamos resgatar aqui Meus jogadores Tá aí já o Rodri E o Jesus Navas Vamos meter eles aí na conta Vamos lá Aqui Tchau Kovacite Finalmente Entra Rodri Já fomos Não muito over não E já vamos aqui Tirar um E meter Esse aqui também Agora aqui Caraca Não subiu over viu É porque ele não tem Nível de impulso Supado Deixa eu colocar O impulso dele Pro 5 Fazer um corte Upei alguns Impulsos aqui E com isso O over 98 Chegou Eu queria pegar logo A cartinha do Robertson Pra upar a conta Só que o sunhunku Eu acho que demora Um pouquinho mais Acho que o Robertson Eu consigo pegar já Pelo amor de Deus E aí Vem aqui Jogador Puxa vida Eu vendi O tareme E gastei coins Pra caramba Com isso E não comprou o Robertson Porque tinha um vendendo A hora que eu coloquei aqui Agora tá com preço mais caro Ficou desgrama viu Deixa eu comprar aqui Por 2,200 Caiu Vou ficar um pouquinho Acima na fila E o sunhunku aqui Vai ser um pouco complicado Achar viu Vai ser um pouco complicado Já achar Acho que eu avancei Uma missão daqui Vamos que vamos E bom Tô com a minha skin Agora aqui De trabalhador Que eu fui me arrumar Pra ir trabalhar Enquanto comprava a cartinha aqui E pelo menos Como já era esperado A carta do Robertson Foi comprada Então Vem aqui Vou atrás Esquerdo novo E o sunhunku Eu ainda estou aqui na fila Para comprá-lo Então espero que Ele Na verdade Faz o seguinte Vamos colocar aqui O Robertson No lugar do Danjuma E ver como é Que eu vou ficar Na questão do over Se vai subir mais Ou não vai Ó Coloquei o Robertson Aqui Manteve ainda O over 99 Em cara Eu achei que Ou 98 Achei que ia para um over Um pouquinho além Deixa eu upar aqui O ritmo dele Em pelo menos Dois níveis A minha esperança É de quando eu colocar Um zagueiro Aqui no lugar O sunhunku No lugar do Alabá Que suba O over da conta Viu Para 99 Ou para 100 Eu queria bater Ger 100 hoje Então eu vou fazer Um corte aqui agora E vou voltar Sem facecam Quando for comprado Já o cordo Opa A atualização No mercado Fala que é o cara Fala que é isso Caramba Aí Já estava aqui Desistindo De colocar o cara E teve a compra Aqui nesse começo Do zero Não estou focando Em impulso Tá velho Vou colocar A carta Que der Pelo preço Que der E aí Depois Quando a conta Começar Evolui mais Aí eu foco Em pôr o impulso Um pouco mais Evoluo Então ó Lindo Lindo Cadê Dividido Que ele tem Né Vamos Pai Se dividido Aqui Para o nível Que der Acho que vai dar Poupar Até o nível 7 Pô Seria tão bom Desistindo Um over a mais O cara Poxa vida É que não vai dar Memo Puxa vida Paramos No 99 Paramos Infelizmente Aqui No 99 Mas sim Tem um ponto Positivo Aqui já O time inicial Da conta Do zero Está montado Por enquanto Puyol Suyunku Navas Robertson Perisite Rodo Felipe Anos Então tá bom Para um Acho que esse é o quarto Ou quinto episódio Já está O nível Interessante E vamos aqui agora Para o momento Salve do vídeo Lembrando que Eu fiz uma live Ontem Quinta-feira Que foi a batalha Dos tortes Jogando evento E tal E foi uma live Épica aqui do canal Que teve a duração De 7 horas E 32 minutos O bagulho foi doido Obrigadão a todo mundo Que participou da live Que eu fiz ontem Beleza? Porém Na quarta-feira Foi o vídeo Que eu postei Do Vini Malvadeza E o salve São retirados de lá Foi um vídeo Muito legal Que por favor veja Que é uma carta Especial E lá Os primeiros a comentarem Foram Tiago FF Henrique Pedro Gabriel Gustavo Alves Bastos Charles F Gama Levi Bayer Samuel Pes Tiago Henrique E também Jesus Lima Obrigado por serem Primeiros a comentarem E também Todo mundo comentou O vídeo de hoje E o vídeo que eu postei Na quarta-feira No vídeo O OPX comentou Em breve O Vini ganhará Uma bola de ouro Não duvido Torço para que ele ganhe Porque faz tempo O brasileiro não ganha Bola de ouro Desde o Kaká Ninguém ganha Eu queria que o Ney ganhasse Mas está um pouco complicado Mas espero que sim Felipe Irabloco Sobrinho do Boss Comentou assim Esse vídeo ficou top demais Obrigadão Felipe Pelo elogio E realmente Ficou um vídeo bem legal Bem editadinho Tanto que Coloquei uma música Tão top lá Que o Cleitinho BG comentou Valeu Boss Graças a tu Tem uma nova música Falou E estamos lindos Obrigadão que veio até aqui O vídeo Deixa o likezão aí Ajudem a bater a meta Se inscrevam no canal Para não perder nenhum vídeo Vou viajar esse fim de semana Então o WhatsApp Vai ficar um pouco sumidinho Porém em breve Eu volto aí Mas vai ter vídeo aqui no canal Sábado Domingo Segunda-feira Estou gravando tudo aqui Antes de viajar Beleza? Bom dia dos namorados Para vocês Espero que curtam o vídeo E falou Valeu Fui E tamo junto Meus lindos